Eu sinto que uma galera, não tem um preconceito com metal, mas tipo, acha que o metal e o rock são coisas diferentes e pra mim, eu posso estar sendo ignorante na minha fala, mas eu acho que, cara, tá muito ligado uma coisa com a outra. E o que eu queria te perguntar é porque muita gente gosta do Foo Fighters, por exemplo, que é uma banda de um rockzinho mais leve. Aqui no Brasil tem muita gente que é apaixonada e o Dave Grohl é fanzaço do Sepultura e disse que você, que roubou muita batida sua, né? Então eu queria que você contasse... O Foo Fighters é o sapatênis do rock, tá ligado? Aquele som que, tipo, não é um cuturno, não é um Nike, assim, é meio um, sei lá, um rider, assim, meio disfarçado, tá ligado? Eu não sou muito fã de Foo Fighters, mas o Dave Grohl tem um puto histórico, né, não só no Nirvana, mas antes do Nirvana de banda punk que ele tocou, então, puta batera. Eu acho que, na minha opinião, ele devia... Ele é melhor batera do que vocalista, né? Não, não digo que ele é melhor, mas eu prefiro que ele é um puta batera e eu acho que como vocalista ele é mais um vocal de pop, assim, na minha opinião, sabe? Ele não tem uma coisa muito diferencial. Pra mim, ele entra ali numa... Igual vários outros vocalistas de banda pop, assim. E acho que ele na batera, aí já é outra história, o cara é foda. Ah, eu lembro na época do Nirvana, eu achava ele fodido. Nossa, destruidor. Muito bom. Eu achava ele... E deve ser foda, né, você receber um elogio desse de um cara que é, tipo, mano... O Dave Grohl encontrou ele e falou... Se você soubesse o quanto que eu já roubei de batida, eu já devia te mandar uma grana na sua conta, né? Fala um pouco assim, né? Exatamente assim, mano. Eu não acreditei, eu fiquei rindo, mano. Até minha mulher ficou rachando o bico, ela falou... Meu, você não deu a conta pro cara, velho? A gente devia ser milionária, né, o cara? Você devia ter mandado, pô. É, manda um pix aí. Fala, Parmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Obrigado.